Olá pessoal, Ayrlon Jaques aqui. Não se empolguem muito com essa conversa do governo federal que em 30 dias vai ter navio de contêiner no Porto Itajaí, porque as coisas não são tão simples. Tem um monte de pai da criança aí que quis sair na foto, que quis gravar vídeo, e eu quero ver se essa criança for feia, se esses pais vão assumir, porque tem uma série de coisas que tem que acontecer, e 30 dias eles vão ter que fazer muita mágica, eles vão ter que ser muito bons, e aí eu volto aqui para dar os parabéns, se realmente tiver um operador portuário pleno, funcionando plenamente aqui no Porto Itajaí com navio e tudo mais, mas a gente sabe que não é bem assim. A APM, até eu vou deixar aqui para vocês verem, já está leiloando os seus equipamentos, então a empresa que vem tem que chegar aqui com equipamento para operar os contêineres, tem que vencer a questão da área alfandegada, dizem que vai ser feita uma força tarefa do governo federal junto à Receita e tudo mais, para agilizar isso aí, mas chega a levar dois anos para a Receita liberar uma área alfandegada, então não é tão simples, mesmo que esse edital saia semana que vem, ainda tem toda a parte burocrática, pode dar deserto, pode nenhuma empresa querer concorrer, participar, pode participar mais de uma empresa, e aí se uma empresa ganha, pode ser que as outras contestem esse resultado, e isso leva mais um tempo, e a empresa que chegar para operar aqui em Itajaí, ela vai ter que ocupar o prédio que a APM ocupa hoje, vai ter que contratar funcionários para o seu administrativo, então não é uma coisa tão simples, nem um pouco simples para se resolver em 30 dias. E outra coisa, a gente não sabe como vai ficar esse edital, eles vão lançar em caráter de urgência, semana que vem eles já querem estar com esse edital simplificado na rua, então a gente não avaliou como é que vai ser feito esse edital, sabe essa questão que sempre foi o foco da prefeitura, que era o aluguel que esse operador ia pagar, porque o porto é um negócio milionário para a cidade, a APM deixou muito dinheiro para o município aqui, além dos quase 5 milhões por mês que eles pagavam pelo aluguel do nosso porto, ainda tinha taxa quando eles utilizavam o pátio da área pública, quando eles atracavam o navio nos berços públicos, quando eles usavam o armazém, então é uma infinidade de taxas que a APM pagava e deixava muito dinheiro aqui, então como que o governo federal vai fazer esse edital? Como que essa nova empresa que ganhar vem para cá? Tem muitas questões a serem respondidas e a coisa não é bem assim como estão falando. O que o porto pode fazer nesse meio tempo? Na minha opinião, o nosso porto tem que investir em carga geral, porque a gente está falando sobre contrato transitório do berço 1 e 2, que é onde a APM operava. O berço 3 e 4 continua sendo da SPI, da Superintendência do Porto Itajaí, e continua alfandegado para a SPI e ela pode operar carga geral ali. Carga geral, pessoal, tem de rolo. Se ficar competitivo, der condições para os operadores de carga geral operar o Porto Itajaí, vai ter muito operador. Todos os portos em Bituba, São Francisco, estão bombando de carga geral. A gente sabe que tem operador de Paranaguá querendo colocar navio de carga geral aqui, então o foco do Porto, e hoje eu conversei brevemente com o Fábio da Veiga, que ainda é Superintendente do Porto Itajaí e acredito que vai continuar sendo, que realmente ele pensa assim também, que o foco é no berço 3 e 4, que são os berços públicos, focar em carga geral. Para isso, tem que se investir no pátio do armazém público, que está estragado há 15 anos, segundo palavras do próprio superintendente. Me parece que o vento danificou alguma coisa da cobertura do galpão, precisa arrumar, e precisa fazer um armazém de lona, que é um pedido dos operadores, por exemplo, a SC Portos, para colocá-la na área pública. Para fazer isso, precisa de recurso. De repente, esses 5 milhões, fica a sugestão aí, que iriam investir na marejada. Eu tenho certeza que se fizer um remanejamento desse recurso, do turismo para o Porto, a Câmara de Vereadores aprova, porque faria essas obras que precisa para deixar os berços públicos e a área pública pronta para receber navio de carga geral. Não tem como fazer milagre. O tempo que ia gerar emprego provisório na marejada, com esse investimento, vai gerar emprego definitivo no porto público. O trabalhador volta a ter renda. O carga geral paga menos que o container, gera menos riqueza para a cidade do container, mas gera riqueza, é melhor do que nada. Então, até que se resolva essa questão do container no porto Itajaí, a nossa administração do porto precisa fazer as obras que tem que fazer. E para ontem, ficar competitivo, rever as tarifas e atrair os operadores de carga geral, para que o nosso porto fique funcionando, até que o governo federal, que não vai levar um mês, já me enganaram antes, o Décio Lima veio aqui, contou uma mentira para a gente, que em 30 dias, 30 dias está passando, daqui 5 dias, e até agora nada. Então, estão falando em 30 dias de novo, não vão me enganar de novo, eu vou aguardar. Se fizerem, eu venho elogiar, mas não acredito. Eu acredito que, provavelmente, lá para o ano que vem, a gente vai voltar a operar container de forma plena no porto Itajaí e a gente não pode ficar parado até lá. Então, fica o apelo ao prefeito Itajaí, aos administradores, aos vereadores, para cobrarem as coisas da maneira certa, porque todo mundo que vai à Brasília pede uma coisa diferente, pessoal. Isso atrapalha o processo. E se vocês perceberem, no final da fala do ministro Márcio França, ele fala que, não, a gente vai ver para fazer um modelo entre município, Estado e governo federal, ele está falando sobre a autoridade portuária. Se a gente perder essa autoridade portuária, o município perder, a gente não recupera nunca mais. Então, muito cuidado nesse assunto, muito cuidado quando lidar com o PT, quando lidar com Brasília, porque ninguém morre de amores pela gente, não tem nenhum santo, nenhum anjo lá, não. Então, novamente, se fizerem e ficar tudo certinho, dentro da legalidade, sem rolo, eu volto aqui para elogiar. Mas até lá, muita cautela. E Fábio da Veiga, prefeito Vonei, senhores vereadores, vamos investir, vamos correr atrás do Carga Geral, que vai ser um ótimo paliativo para a gente tocar o Porto Itajaí, enquanto não movimenta contêiner aqui. Não tem solução milagrosa. Carga Geral, por enquanto, é a nossa saída. Abraço do Jax. Osso!